Eu vou te ensinar uma bolsa hiper fácil pra qualquer iniciante arrasar nas lembras. Então, o que você vai precisar? Retalhinho pra você poder fazer os apliques. Vai precisar das alças chiques, um pedaço de lona na medida de 45 cm por 70 cm, tá? E as nossas queridinhas fita diva, que são colas de contato em forma de fita, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é os apliques. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu retalhinho, vou colocar a fita diva, passo o rolão aí, amiga, tá? Meu poninho tá meio amassadinho, né? Pois é. Ó, como o coração é grande, eu vou colocar aí duas vezes, tá? A fita de 64 mm e vou pegar aqui, ó, uma vez a fita de 22 mm, tá? Essas colas de contato em forma de fita são uma exclusividade aí do meu site, adrianadorado.com.br Então, acabou essa história de termocolante, ferro de passar roupa, tudo isso já era, tá? E aí, eu vou posicionar o meu molde. Eu peguei um coração, pronto, tá? E aí, você pode cortar, tá? Então, eu cortei aqui, ó, meus apliques aqui, ó, com outros tecidinhos. Deixei preparado pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó, a lona. Aqui, eu já pego a minha régua número 2, número 2 e marco fundo, tá? O que nós chamamos de caixa de leite, que é pra poder dar profundidade da bolsa. Então, eu vou fazer com a minha régua número 2. Você encontra aí no meu site, ó, tá? Faço a caixa de leite de 5 cm, já posso cortar, porque pra quem é iniciante, isso daqui, ó, é o fundo da bolsa, tá? Então, nós sabemos agora que temos que colocar o aplique acima dessa parte, certo? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui, ó, a fita diva. Ó, ele já fica todo com a cola. Como se fosse o de antigamente o termocolante, só que é uma cola. Ó. Então, eu coloquei aqui. Não precisa de ferro, nada. Ó, vou tirar aqui. Vou colocar esse coraçãozinho aqui. Tá? Pronto. E agora, é só costurar. Vou fazer um ponto simples, de máquina reta, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou contornar o meu aplique, ó. Então, prontinho, ó. Eu costurei todinha a minha bolsa, certo? Então, vamos lá. Eu não vou colocar forro nessa bolsa, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos vir aqui e fazer uma barrinha. Então, você pega a fita diva de 22 milímetros, que também é a fita de cola de contato. Passa o rolão aí, amiga, pra grudar bem a sua cola. Tira aqui, ó. Tira aqui, ó, o papelzinho. E aqui, ó, você pode fazer o virado, inclusive, da largura aí da tua fita diva. Como você vai costurar, então, necessariamente, não precisa fazer o contato aqui, porque ele vai uma costura, certo? Então, ó, fiz um virado. E vou fazer desse lado também. Se você não conhece meu canal, entra lá, Adriana Dourado 8. E eu ensino muito a você fazer esses virados, tá? Então, ela já tá prontinha aqui. Vou vir com a minha alça. E já vou posicionar a alça aqui, tá? Então, eu vou aqui dobrar ao meio. Eu vou marcar o meio da minha bolsa. E aqui, tá? E agora, eu vou fazer a medida. A medida número 3 é uma régua que ela tem vários tirantes, que são suportes de alça. Tem aqui, ó, pra fazer a casinha do zíper. Tem vídeo no canal falando tudo sobre essa régua número 3, tá? E aqui, ela tem, ó, o meio, onde nós marcamos as alças, tá? Essa régua, quem desenvolveu foi eu. É uma exclusividade, porque eu tinha muita dificuldade em posicionar as alças quando eu era iniciante. E até hoje também, porque vira e mexe, minha amiga. Eu posiciono de um lado com uma medida e do outro lado com outra medida. Ó, você pode marcar até com grafite, tá? Marca de um ladinho aqui, ó. E marca do outro ladinho. Que assim, nunca mais você vai errar a posição da alça, igual eu também. Nunca mais eu errei. É, mas quando eu não uso a régua, vira e mexe, eu erro. Então, marco aqui e marco assim aqui. É só você parear aqui, colocar no meio e colocar a distância. Geralmente, eu uso a distância de 7 cm, mas tem de 5 e tem de 6. Porque, às vezes, a bolsa é menor, então, a distância também tem que ser menor. Pronto. Feito isso, eu posso posicionar as minhas alças. Então, eu peguei meio metro de alça, tá? Pra cada lado. E eu vou posicionar exatamente aqui, tá? Se você quiser, você pode usar aquelas ponteiras de alça. Que fica muito bacana também. Se não, você apenas sela aqui, ó. Pra ela não desfiar. E você pode fazer assim, ó. Você pode costurar de assim, tá? E depois, nós levantamos. Que aí, ela fica com o acabamento perfeito. Então, essa, eu vou fazer dessa forma. Pra vocês verem como é fácil. Fica a fita diva de 15 mm e coloca aqui e aqui, ó. Aí, você tira o papelzinho. E vem com a fita exatamente aqui, ó. De baixo, tá vendo, ó? Ela tá vindo de baixo para cima. Se você quiser, você pode colocar até uma argola. Ó, vou colocar uma argola aqui. Porque quando eu levantar, ela vai ficar pra você colocar uma chave, alguma coisa, tá? Então, eu vou tirar aqui a fitinha. Venho aqui, ó. E posiciono a minha alça, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, aqui, ó. Eu já vou passar... Uma costurinha aqui, ó. Tá? Então, eu passei uma costurinha bem aqui na pontinha. Agora, eu venho aqui, ó. E eu vou rebater a minha costura. Então, no rebatimento, eu venho desde a pontinha, abro o ponto da máquina aí, pra ficar bem bonitão. Tá? E eu rebati aqui, ó. Certo? Venho aqui. E eu já fecho as laterais, ó. Aqui no fundo, ó. Onde nós fizemos a tal da caixa de leite, é pra você abrir. Passa uma costura de um lado. Ó. Abre bonitinho, tá vendo? E une aqui. Prontinho. Agora, nós vamos arrematar tudo. Deixar tudo um trabalho lindo e maravilhoso. Vamos lá. Abre bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, agora aqui eu vou arrematar. Vou queimar as linhas, tá? Vou queimar o que tem as linhas menorzinhas, ó, pra ela não desfiar. Pronto. Aí você vem aqui, ó, com a tesoura de picotar, que a minha tá uma bosta, eu não vou usar, ninguém merece. Aí você vem aqui, ó, refila na lateralzinha, pode deixar até menor. Se você quiser passar um viés, alguma coisa, pode passar, tá? Mas a proposta aqui era que fosse uma sacola pra iniciante. E uma sacola bem vendável, né? Esse material é um material dublado, então ele já vem com esse forro por dentro. E ele não desfia. Você pode fazer com um tamanho maior, pra fazer tipo eco bag, sacola de compras, tá? Então, eu cortei, deixei mais estreitinho aí pra costura. Desvira aqui, ó, sua bolsa. Se você quiser colocar forro, pode colocar o forro. Tem outras aulas no canal que eu ensino a colocar o forro. É bem simples, tá? Ó, olha que gracinha a nossa bolsinha, tá? Ó, a proposta era essa pra ficar uma bolsinha cuti-cuti, mas ainda não acabou. Aqui do lado, pra poder ficar com o acabamento perfeito, aqui, ó, tá? O que que eu vou sugerir? Você vai pegar uma alça chique e nós vamos colocar aqui, ó. Que essa parte que a pessoa visualiza, ela vai ter aí um acabamento melhor, tá? Então, eu vou levar na máquina e vou passar um pontinho aqui, ó. Só um retrocesso. Ó, eu passei aqui, ó, só um retrocesso. Vou arrematar. E agora aqui, você faz o corte como você desejar, ó. Então, a pessoa, quando olha, assim, ela não vê aquela postura aqui na lateral, assim, logo de cara. Então, dá pra dar um truque, né, meu bem? E agora, aqui na frente, ó, eu vou colocar um botãozinho aqui, ó, com um pedacinho de alça chique que sobrou. Você pega a fita diva de 7 milímetros, coloca bem aqui atrás, ó. Coloquei aqui na bolsa também, ó. Vou colocar um lacinho e a pérolazinha, tá? Ó, e é isso aí, gente. A bolsetinha está pronta. Gostou? Leva pra casa. Quem não viu, quem não viu o vídeo, eu já tinha feito uma carteirinha. Então, agora, ó, já tá combinando. Quero ver você fazer e me marcar. Marca aí, Adriana Dungado. Eu espero você.